Eu vou colocar aqui uma caixinha de creme de leite, meia caixinha de leite condensado Se quiser colocar uma caixinha pode colocar Um copo de leite em pó, um copo de leite, um pouco de um limão Uma gelatina sem sabor do modo da instrução, tá gente? Agora eu vou levar isso aqui tudo para bater, daqui a pouco eu volto Agora aqui eu tenho uma forminha que eu já untei com um pouquinho de óleo Agora eu vou colocar aqui dentro da forma e vou levar para a geladeira até ela ficar bem firme, tá gente? Daqui a pouco eu volto e mostro para vocês, beijo Vou colocar aqui no pratinho para vocês verem E aí E aí E aí E aí